Um som inconfundível, e que por aqui se repete cinco vezes na semana, três horas por dia. Mas só essa rotina não basta, quem quer chegar no lugar mais alto tem que pegar pesado. A dupla está com o passaporte carimbado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, e conhecem bem esse tipo de responsabilidade. Carlos Alberto Carbinati Jr. tem 36 anos e é atual tricampeão Parapan americano. Luiz Felipe Manara, 29 anos, e conquistou o lugar mais alto do pódio nas edições do Parapan de 2015 e 2019. Carlos participa da classe 10 da competição e Manara da 8. A classificação é feita com base no nível de deficiência do atleta. Os dois tiveram falta de oxigenação no momento do parto, o que acabou afetando parte das atividades motoras. Mas nada que mude a realidade de quem busca representar o país e trazer, além do orgulho, o ouro. Aqui a história não é sobre superação, mas sim alto rendimento. Da mesma forma que um atleta olímpico treina, o atleta paralímpico também treina. Busca os resultados da mesma forma, se dedica da mesma forma. Então nada mais do que natural que o esporte passe a ter essa visão. E para chegarem a esse nível, não faltou treino. Aliás, em 2020, quando a pandemia parou com tudo, adaptações na rotina foram necessárias até tudo voltar ao normal. Não é fácil, mas necessário. A parte física tem que estar sempre em ordem, porque ele depende disso para disputar vários jogos seguidos. O que a gente tem, por exemplo, durante esse período parado. A gente recebeu o atleta Carbinati procurando por um treinamento para perder peso, sendo que ele precisa de muitas outras coisas, outras capacidades sendo trabalhadas. Desde setembro do ano passado, eu faço um treinamento específico para me manter fisicamente bem, para conciliar agora, no começo desse ano, treinamento físico e treinamento de mesa. Tudo que você faz no dia, a rotina do atleta, ainda mais nessa fase final, tudo que você faz, na cabeça vem o final, assim ó, é toque. Os atletas fazem parte de um grupo que vai representar o Brasil durante as Paralimpíadas de Tóquio. E por conta da pandemia, a interação dentro do time precisa obedecer uma série de regras de segurança nunca vistas anteriormente. Tudo isso é necessário para que eles passem alguns dias numa espécie de bolha, sendo monitorados constantemente. Ainda como parte do treino, eles fazem testes para a detecção do novo coronavírus. O procedimento deve se repetir periodicamente, com resultado negativo. Aí, então, a viagem para encontrar os outros companheiros da seleção brasileira, mas com um contato bem restrito. Todas as alimentações no quarto, como o local certo que a gente vai passar para chegar ao nosso ginásio, enquanto nós estivermos treinando, vai estar dentro do quarto. É uma bolha, é um negócio, assim como a gente viu, por exemplo, na NBA, que fez e outros esportes fizeram, estão fazendo para que a gente possa conseguir treinar. Fazendo isso, esse tipo de formatação, de treinamento, a gente consegue ter um treinamento específico durante uma semana, dez dias, para poder fazer todos os protocolos. Novidades e mudanças em busca do maior objetivo. O objetivo principal é ficar nas quartas e das quartas pensar, vamos jogar na semi, vamos jogar na final, mas isso jogo a jogo. Em Tóquio, a gente corre por fora. Mas, lógico que é um sonho, eu trabalho todo dia pensando nisso, para eu estar na melhor forma, para se tiver oportunidade, eu agarrar essa oportunidade e buscar a medalha.